Pode pintar o cruzamento, fez o drible, o torcedor gosta, o torcedor do Santos está acostumado com dribles do Neymar, quer também no futebol feminino. Jogada da Erika, vem cruzamento, gol do Santos, Gláucia, na altura da primeira trave, esperou a definição da goleira, bateu com firmeza, veja de novo o Lancia. A dúvida ali na posição, toque na saída da goleira, fundo do gol, um para o Santos. Zero nacional, e aí Meg, cedo, cedo, primeiro gol do jogo. Corta e corta para o meio, vem chute para o gol, preferiu atrasar, a bomba da Erika, gol, Angélica do Santos, lá no meio da rua. Boa, a Angélica acertou o foguete no canto do Anavério. O Santos amplia, dois para o Santos, zero nacional. E aí Meg? Nesse instante, nós íamos comentar que está faltando chutar de fora. O intervalo, os principais lances do primeiro tempo, olha o Santos chegando pelo lado direito, vem cruzamento! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Karen está se destacando também nessa Libertadores, fazendo muitos gols aí pelo Santos, sempre presente e precisa. Mandando o seu recado a Karen. O Santos amplia. Aí a bola levantada de novo na área, e o toque de cabeça! Foi só a Meg falar, a Daverio ficou catando ali o vento! É o 4 do Santos, comemoração da Erika! 4 para o Santos, zero nacional! E o detalhe é o seguinte, um gol da Erika, um gol da Karen, um da Glaucia. E a Angélica, 4 a 0 para a equipe do Santos, 4 jogadoras diferentes balançando a rede. É a força do Santos no futebol feminino! Falta para a equipe do Santos, na bola a Maurini. Autorizado, correu, Maurini, bateu para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santos! Maurini de falta! Passa por todo mundo, balança a rede, é o quinto do Peixe! Vamos esperar a repetição para saber se houve desvio no meio do caminho. Aí o lance de novo. Olha a Erika, chegou a tocar na bola, mas não sei se mudou a trajetória. Tá aí o lance, ó. Ah, foi a Erika, balança a rede! Cinco para o Santos! Olha a bola em profundidade, vem de novo a equipe do Santos, velocidade pela esquerda, cruzamento! Gol! O Gláucia! Do Santos! A jogada da Karen pelo lado esquerdo, bola racerinha, Gláucia não perdoa o fundo do gol! O Santos amplia! Seis para o Santos! Zero Nacional! E aí, Meg? É, mais uma vez ali, aí não tinha como, né? A Gráucia não perdoou, chegou com tudo, um belo cruzamento rasteiro, a goleira não interceptou. Aí é mortal. Não tem jeito. Olha a Dani, vem cruzamento. Bola na área, ajeitou, pintou, mais um, bateu! Gol! 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 O Karen! Do Peixe! Do Peixe! Do Santos! É o sétimo gol! 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 A jogada do Santos no campeonato até agora! Sete para o Santos! Zero Nacional! O time busca o tempo inteiro, não relaxa nunca! 7 a 0, Meg! É, ele faz as trocas, né? Ele alterna as posições, mas o time do Santos sobe também, as defensoras e as volantes também apoiam muito bem.